E glória a Deus que você conseguiu. Mas assim, como que foi o processo, cara, de... Meninas, vocês podem falar também, né? Você deixa elas falarem? Você quer perguntar? Assim, não vou falar já dessa parte do processo aí de recuperação, mas por quanto tempo você ficou nas drogas? Meu irmão do céu. Foi basicamente uns 16, 17 anos. Sério, cara? Seríssimo. Tô com cara de novinho, né? O cara tem cara de novinho, rapaz. O homem tem 60 anos e tô achando que tá... Mas não, você tem? Tô com 38. Olha aí, novo, cara. Não, eu sou novão. Novão, né? Tem muito ainda. Tô com 30? Ah, 30. De pode ter. Ele tem 44. Você precisa falar de idade. 44. Mas você tá novo ainda. Ah, eu não, eu sou feliz. Pai, eu acho que o cara vai ficando velho enquanto tá perando 80 anos, que daí fica mais fraco. A vovó é nova ainda, então. Eu não nego minha idade. Tenho orgulho da minha idade. Ele não nega, mas ele não explana. Tem necessidade de a gente ficar falando com os anéis? Não tem. Tem sim. Não tem nada. Tem sim. Menina, que isso? Eu tenho 15. Olha aí, ó. Com 17, com 17, com 17, ela já está negando a idade real dela, né? Eu não nego a minha idade. Eu não nego a minha idade. Pô, acho que eu tenho 18. Mas, Gustavo, você ficou por 16 anos, cara? Cara, foi. Mais ou menos isso daí. No uso mesmo. No uso mesmo, cara. Beleza. Até conseguia trabalhar, né? Até, rapaz, até uma certa idade eu consegui, você entendeu? Tinha trabalho e tudo mais, né? Aí, depois dos 26, 27 anos pra frente aí, meu irmão, você... Aí, você... Não consegui segurar mais nada, não. Aí, nesses 16 anos aí que você ficou na droga, você chegou a usar aquelas injetáveis? Ou foi só na... Não, nunca... Rapaz, eu acho que eu não experimentei porque não apareceu na minha frente, viu? Eu acho. É, porque eu acho que... Eu também acredito nisso aí que você está falando, porque quando você está na... No caminho, o que entrava e... Esse que é o negócio. Por quê? Eu sempre tinha um medo. Falei, beleza, comecei a usar droga. Beleza, eu nunca vou fumar crack e nunca vou injetar. Minhas drogas injetavam. Falei, beleza. Quando eu vi, né? Apareceu o crack, né? Foi de muito tempo, né? Antigamente era outro nome, era outra droga. Era pasta base, né? Mais antiga, assim, vai saber. Então, então... Era um negócio que eu falei que eu não ia usar. E estava usando. Por quê? Porque surgiu. Porque era o que tinha. Você entendeu? Era o que tinha e o que eu ia fazer? Eu precisava satisfazer a minha vontade. Como que é ridículo até falar isso, né? A minha vontade de usar droga. Falei assim... É feio, né? Mas era isso, cara. Era isso. Então, eu acho que eu não experimentei porque não apareceu na minha frente. Dá medo falar isso, né? Dá. Dá medo porque a droga injetável, a gente vê muito casos de AIDS. De AIDS. A questão de... Overdose. De overdose é rápida nesse negócio aí, né? Você pega... Uma dosezinha a mais... Você pega aí muitos artistas que morreram de overdose foi por conta da injetável. Hoje mesmo nós estávamos conversando sobre... Lá no serviço sobre a sua vinda aqui. Eu falando com o pessoal que você está aqui hoje. A gente conversando, né? Sobre... E aí falando sobre alguns artistas que morreram por conta disso aí. Que foi quem? Cassia Ellen. Renato Russo. Cazuza. Todos os artistas tinham a vida pela frente e morreram por quê? Mas por conta da droga injetável. Sim. E ela... É um veneno mesmo? Que tipo de... Seria o quê? Assim, uma... Ela é heroína, né? É a nossa droga mais... Mais forte, né? Que vicia também rapidão, assim. E vai embora, né? Mata a galera rapidão, assim. Rapaz. É, tem muitos artistas, né? Que morreram por conta disso. Muitos, muitos. Teve uns antigão aí, aquele... Não sei se o Jimi Hendrix morreu disso, né? Um guitarrista das antigas. Mas foi a época, né? Conheço. Não, mas teve muitos. Teve muitos. Ué, recente, beleza. Foi o Chorão. Chorão. Mas foi o Us em Si da Cocaína. É, sem parar, né? Sem parar. Exatamente. Eu ouvi algumas coisas dele, assim. Ele já tava numa paranoia bem... Bem... Bem punk mesmo, assim. Com medo de... O pessoal tá... Tá filmando ele. É, é, é... Essas... Essas... Alucinações... Existe mesmo? Alucinações existem. Assim, você fica... Assustadão. É, cara. É... A droga, ela te... Rapaz, quando você já tá num consumo alto da droga... Já direto... Seu corpo, basicamente, tá... Tá aquilo ali. Aquilo ali, quase 24 horas no corpo ali, porque... Quando você tá usando, usando mesmo, cara... Você não come, cara. Você vai comer dali tantos dias, né? Quando para a droga e passa o efeito, aí você consegue comer, você fica sem tomar água... Então, assim, cara... Então, sua cabeça, ela fica a milhão, né? Sua cabeça fica a milhão. Então, você alucina mesmo. Várias, várias coisas. É, é triste. Rapaz. É... Diz que... Assim... Quando você entra... Tipo, vamos usar o palavreado aqui, que... Inverna, né? Sim, inverna. É a palavra que normalmente o pessoal usa aí. Não é inverno, não. É, não é inverno que nós estamos vivendo, não. Fora de... Fora do inverno, né? Fora de ano. Nós estamos vivendo o inverno e o outono, mas tudo bem. É... Quando você inverna, é... Tipo assim... Enquanto tiver, você tá invernado. Ou... Enquanto tiver, cara. Ou chega uma hora que você não aguenta mais, mesmo que tenha pra você usar, você não aguenta mais. Ah, não. Pé. Ou não. Enquanto tiver, você tá ali. É, rapaz. Enquanto tiver, tá ali. Enquanto tiver. Beleza. Se você usa... Meu, você usou lá, vai lá, chuta aí, 300 reais, beleza. 300 reais. Cara, acabou, você vai querer mais 300. Acabou, você vai querer mais 300. Você entendeu? Então, é algo assim, vicioso, cara. É... Beleza, chega... Eu acho que chega o momento que o cara... O cara fala, meu, se eu pegar mais uma vez nesse negócio que eu vou morrer. Você entendeu? Eu acho que aí o cara dá uma relaxada, para ali... Para ali umas poucas horas ali. Dá uma dormida. De medo, nem sei se o cara consegue dormir, não. O cara... O cara só vai abaixando a adrenalina mesmo, você entendeu? Tenta jogar água no rosto, assim. Porque... Ney, cara, enquanto tiver, cara... Enquanto tiver, o cara vai até acabar, cara. Vai até acabar. É um ciclo... É um ciclo pesado, assim. Vício mesmo. É assim, como eu falei, eu nunca usei droga, mas eu acredito que seja como... Deve ser... Lógico, não tem a comparação que tem. Mas, digamos aí, como a cerveja, né? Porque quem é viciado mesmo, o cara compra lá, sei lá, duas caixas, enquanto não acaba, não para, né? Porque quando eu bebi, era assim. A gente agia assim. A gente... Ah, vamos fazer um churrasco, beleza. Até esses dias eu estava conversando com o pessoal. Eu falei, cara, teve uma vez que eu bebi 24 horas. Você sabe o que você ia começar a beber? das oito da manhã e até... Das oito da manhã do sábado e até nas oito da manhã do domingo, bebendo sem parar. E jogando sinuca. No boteco. Eu e mais... Eu já falei isso, né? Não. Eu falei. Sim.